Que corpo é esse? Ariel e Dandara Ai menina, aquele livro eu deverei um dia O chão é lava, o chão é lava Filha, não tá vendo que a mamãe tá conversando? Vai brincar lá no quarto, vai? Então vem me pegar Lalalalalala Dandara, eu tô pedindo pra você por favor ir pro quarto Não, quero brincar aqui Lalalalalala Ai, tem dias que são difíceis, viu? Mas nada que uma boa palmada não resolva, né? Palmada? Jamais! Isso não só é errado como é crime Crime? Mas eu não tô falando de espancar não É só dar umas palmadinhas, é diferente Na verdade não é não Qualquer tipo de violência física, tanto um beliscão, quanto uma chinelada ou uma surra de cinto Causa impacto na criança e afeta diretamente no seu desenvolvimento E não é só a violência física que é perigosa A violência psicológica como ameaças, humilhações e gritos também causam efeitos muito prejudiciais Mas olha, eu mesma apanhei quando criança e hoje em dia tô ótima Eu entendo que antigamente as famílias viam a palmada ou os gritos como formas de educar Mas hoje a gente já sabe que a violência só gera mais violência e que a criança não aprende mais ou melhor com ela Faz sentido, mas é que nem imagino como disciplinar meus filhos de outra maneira Filha, olha aqui pra mamãe A gente brinca disso juntas depois, mas agora você tá interrompendo a conversa da mamãe com a Carla Mas mamãe, eu quero brincar agora! Eu sei, filha, mas nem tudo acontece na hora que a gente quer Vamos fazer o seguinte Você pode escolher se quer ficar aqui na sala quietinha ou se prefere brincar lá no quarto com seus irmãos E essa birra, hein? Como faz pra lidar? Antes de tudo, é importante entender que alguns comportamentos Como o que chamamos de birra, explosões de raiva e frustração Fazem parte do desenvolvimento da criança São normais e esperados pra certas idades Nossa, esse tipo de comportamento nem sempre é problemático, então? Exato! O importante é não associar educação com autoritarismo É possível educar e disciplinar sem violência Acolhendo e escutando a criança com empatia, paciência e respeito Quer dizer que a palmada não serve pra nada mesmo? Pois é, você conhece a lei da palmada? Ela inclusive criminaliza o ato É responsabilidade de todos nós prezar pelo bem-estar da criança E olha, caso haja uma suspeita de violência É nosso dever denunciar em canais como Conselho Tutelar, Delegacias de Polícia ou CREAS E se for um ato flagrante, ligar no número 190 Já que a Dandara voltou com o livro, que tal a gente retomar o papo sobre o nosso, hein? Claro! Tchau! 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 Tchau!